Oi pessoal Oi pessoal Eu vou cortar tudo isso Tô focada, muito pristã E ela pode E ela pode ter muito Eu queria que ficasse com esse vídeo Se tu mesmo fizesse os cortes Ai meu Deus Senhor meu Deus, nos ajude a fazer esse vídeo Se levaram o rigor do teu nome Oi pessoal, pra quem me assiste aqui no canal Essa é minha amiga Vitória Eu trouxe ela no vídeo passado No vídeo anterior Tenho umas perguntas aqui pra fazer pra ela Umas perguntas bem legais, bem importantes Sobre ela, sobre a vida dela Sobre a vida cristã E eu acho que vocês vão gostar muito das respostas dela Oi gente, eu sou a Vitória E eu tô muito feliz de estar aqui Obrigada pelo convite minha Eu já participei de um vídeo anterior Que foi muito engraçado De quiz mímico E foi divertido demais Espero que vocês gostem também Qual o nome da sua mãe e do seu pai? O nome da minha mãe é Renisa E eu também tenho o nome Renisa Só que a maioria das pessoas me chamam Vitória Mas o meu nome é Renisa Vitória Eu prefiro que me chamem de Vitória Porque eu acho que combina mais comigo O meu pai é José A Renisa é uma grande amiga nossa E outro dia eu vou trazer ela Pra fazer umas perguntas pra ela também A minha mãe é muito usada por Deus Inclusive eu conheci Jesus por meio dela Ela tem uma história muito bonita pra contar Eu sou muito maravilhoso Tenho irmãos Eu tenho A minha irmã mais velha é a Daniela Ela já é casada Esposa de pastor E também Tenho uma filhinha lindinha Que esses dias eu até fui visitar ela E foi muito especial A Abigail E também tenho a Janaína E a gente somos bastante amigas também E a gente conversa bastante Tenho meu irmão Que é o meu irmão E também ele é um bom amigo E dá muitos conselhos pra mim também Na vida, sabe? Sobre a vida Ah, eu gosto de ser a filhinha mais nova Bebê da casa Vamos dizer assim Meu pai me chama, né? De nenê Qual o seu versículo da Bíblia preferido? Eu gosto muito do capítulo 5 de Efésios Porque ele mostra realmente O título eu acho é pureza de vida Ou conduta cristã E ele fala realmente Como a gente tem que levar a sério Se tu quer ser realmente cristão De verdade Seguir os caminhos Do Senhor Jesus E ter renúncias Em Efésios 5 Ele fala realmente Exemplos e conselhos Como realmente um cristão Deve ter Ou deve ser Meu louvor favorito é Liberta-me de mim Da ler meu pedido Indicação de filme cristão Eu gosto muito de Você acredita É o melhor de todos É o meu favorito Eu mostro realmente Essa renúncia De viver realmente pra Cristo Caminho para a eternidade Deus não está morto também Eu gosto bastante Como tem sido Seu devocional com Deus? Primeiro Eu prefiro fazer de manhã Se entregar o dia Pra Deus Eu gosto muito disso De fazer Claro que às vezes A gente não tem tempo Alguma vez Acaba que vai Pra de tarde Ou de noite Mas eu prefiro Acordar Já entregando o meu dia Pra Deus Já sentindo a presença dele Então o que eu faço Na área devocional Eu começo orando E coloco também Um louvor bem calmo Eu prefiro os louvores calmos Sabe? Tipo o inário O arco A cristã Eu prefiro muito mais O que o louvor mais agitado E tudo mais E eu coloco os louvores calmos E começo a orar Adorando assim A Deus E orando junto Depois eu escolho Tipo Ah tem um livro Que eu estou estudando Eu estou agora Lendo os hebreus Porque eu estava fazendo Todas as cartas de pauta E sinto muito edificante Pra mim Eu já tinha lido um tempo E eu voltei de novo Lendo as cartas de pauta E sinto muito bom pra mim Me identificado bastante E eu estou lendo hebreus E daí eu só Continuo né Um dia eu parei Tipo Hebreus 5 E depois Hebreus 6 Tipo isso E daí eu Escrevo tudo Que o Senhor Jesus Falou comigo No meu caderno Às vezes eu faço Escrevo na minha bíblia também Marco tudo Daí eu também estudo Escola Sabatina Que na minha igreja Tem Escola Sabatina Daí a gente estuda também Eu gosto de estar muito Com a minha mãe também Qual personagem na bíblia Te chama mais a atenção? Eu gosto muito De ser famado né Também quero ser conhecida Também por aquela menina Que é quem Jesus ama São os livros Que eu mais li De toda De toda a bíblia É João E ele me inspira muito A caminhada dele com Deus Ele ser um discípulo Ele fala muito sobre amor Ele é um poeta né Ele fala muito sobre amor Sobre o amor de Jesus Ali nos evangelhos A forma que ele fala Sobre quem é Jesus O verbo Acho lindo o jeito que ele fala Eu gosto muito de Paulo Na verdade Muito mesmo Nasci Que a minha família Já era cristã E a minha mãe Sempre me falava Sobre Jesus E tinha muito interesse Minha mãe sempre me levava Para os cultos E eu contava historinhas Desde novinha Eu tenho esse contato Especial com Deus Desde os momentos de dúvidas De algumas coisas Já fui influenciada Às vezes Pela mídia Ou alguma coisa assim Porque às vezes a gente fica frio espiritualmente Então eu já passei por isso Com certeza Mas eu nunca fui para o mundo Entendeu? Eu me bastei com uma velhinha Se você tem Jesus Muito especial Foi assim Minha caminhada com Deus E trazendo até hoje E tem sido muito especial Viver com Deus Por que é tão difícil ser cristão? Nossa É difícil mesmo É complicado, né? É É por causa das renúncias Nós temos que ter Tem muitas renúncias Na vida cristã A nossa caminhada com Deus Tem muitas renúncias E muitas coisas Que Deus pede Para a gente renunciar E a palavra de Deus diz Negue-se a si mesmo Toma essa coisa E siga-me Então é uma vida Realmente de renúncias Do seu eu Para viver A vontade de Deus Por isso que é tão difícil Mas não é impossível E é gratificante Depois A recompensa, né? De viver para Jesus Ser bem Mais uma participação especial O filhinho da Aninha Agora ele está em todos Se Jesus voltasse hoje A sua reação seria De felicidade ou de medo? De felicidade Porque a gente anseia, né? Voltar para casa A gente tem saudade De nosso lar Que a gente nunca Esteve lá Mas é o nosso lar A gente tenta viver Um pouquinho do céu aqui Então a gente tem Essa experiência com Deus E a gente tem Essa ânsia de viver Já com Jesus Mas sabemos que Ele vai vir no tempo certo Tem alguém Que é uma grande Inspiração na fé Para você? Jesus Minha grande inspiração Para viver Uma vida Eu quero ter O caráter dele E eu peço Visto Todos os dias Para o Espírito Santo Minha mãe Ela sempre Ela que me discipulou Vamos dizer assim Que eu conheci Jesus Através da minha mãe Não só por palavras Mas de atitudes Ela é um grande exemplo Para mim E muito especial Minha mãezinha E eu amo muito ela Então ela é a minha inspiração Realmente assim De fé De entrega Ela tem grande testemunha E me inspira bastante Aluna do Cristão Declarado Ela também é uma grande Expressão de fé E eu acompanho ela Há muito tempo E o meu testemunho Tem a ver muito com ela Porque eu comecei A conhecer também Em níveis maiores Porque Em intimidade com Deus Porque ela começou A fazer vídeos Incentivando os jovens A viver Uma fé cristã verdadeira E eu via sempre Os vídeos dela Você tem algum conselho Para as moças solteiras A gente não tem que ficar Desesperada Para encontrar Acho que a gente tem que Guardar o nosso coração Do Senhor Jesus Entregar para Deus Não seja Tempo realmente de Deus Onde você estiver Realmente preparado E maduro espiritualmente Maduro emocionalmente Se dedique De conhecer Jesus Porque o que me entristece muito É que os jovens Priorizam muito mais O relacionamento conjugal Do que o relacionamento Com Deus Que é mais importante Só precisa de Jesus Só precisa de Deus Então priorize Todo o relacionamento com Deus Priorize Servir Pelo útil O reino de Deus E aí Pode ser que você Encontra Tem essas mesmas características Que conforme a fé cristã E vocês Os propósitos Para a glória de Deus Amém Para finalizar Pessoal Qual é o seu conselho Sobre ser constante E evitar a frieza espiritual Priorize mais Deus Mesmo que não sinta vontade De orar E ler a Bíblia E sinta vontade Por exemplo De assistir TV Ou ficar no celular Um tempão Agastando Se distraindo Que coisas Que não são necessárias Porque às vezes Porque às vezes o inimigo Ele não te leva A pecar Mas ele Dá coisas Que façam Que você se distraia Então Sempre que vem Essa coisa Sempre decida Realmente Ler a palavra Às vezes Às vezes a gente Não vai sentir Vontade de orar Ler a Bíblia E eu acho Que esses momentos São os momentos Que Deus mais quer Falar com a gente Que ele mais quer Colocar alguma coisa No nosso coração Mesmo que não sinta vontade Você deve Ir lá E ler a Bíblia Sempre tire tudo aquilo Que está te distraindo Que te faz Se distrair Que te Tire Deus Do centro Da tua vida Sabe Coisas Às vezes Celular TV Qualquer coisa Pessoas Também E Porque a gente Tem que evitar As previsões Se você está Realmente firme Com o Senhor Jesus Não se desperse Não caia Porque é muito Difícil Depois Voltar Para se sentir Mais confortável Vai para o seu quarto Num local Comportável Onde tu Consigualmente Se dedicar Onde não tenha Distrações Ou alguma pessoa Que vai acabar Te distraindo Alguma coisa Assim Se dedique Porque tem que ser A tua prioridade Isso sempre tem que ser A nossa prioridade Jesus tem que ser O dom Do nosso coração Então Leia a bíblia Estude a palavra de Deus Veja vídeos cristãos E de tudo Que te distrai Às vezes a gente Segue pessoas Influenciadores Que não acrescentam Nada na nossa vida espiritual Faça limpo De tudo Sabe Para você Realmente Não cair Nessa vida espiritual Porque é algo Horrível Que todo cristão Acaba Passando por isso Se esforce Se esforce Se esforce Se esforce Se esforce Obrigado.